Mais renda e emprego no campo. Quase 7 milhões de reais serão investidos nesta safra para as atividades do médio produtor rural brasileiro. Quase 50% a mais em relação ao período anterior. Os recursos ajudam produtores como Leandro a ter mais rendimento com o campo. É essencial porque você se capitaliza, o juro é barato, você compra insumos com preço mais acessível, sua margem de lucro aumenta na propriedade. Realmente, todos os meus colegas produtores gostam dessa linha de crédito. De julho de 2012 até janeiro deste ano, os financiamentos por meio do programa de apoio ao médio produtor rural somaram 6 bilhões e 400 milhões de reais. Esse número representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram liberados 4 bilhões e 300 milhões de reais. Esse dinheiro assegura o emprego no campo e aumenta a renda dos produtores rurais. Médio produtor rural é aquele que tem receita anual entre 160 e 800 mil reais. O Pronamp, programa que apoia este tipo de produtor, financia diversos projetos, como construção, ampliação e reforma das instalações, além de obras para manejo do solo, formação de pastagens e lavouras e aquisição de animais e maquinário. Médio produtor rural continua sendo prioridade de governo, entendeu? E esse ano a gente também tem propostas de continuar apoiando fortemente essa categoria de produtores, dada a importância que eles têm no cenário da produção rural brasileira. Até janeiro, os empréstimos para investimento pelo Pronamp aumentaram 26% em relação à safra 2011-2012, atingiu 1 bilhão e 600 milhões de reais. Já o crédito para financiamento de custeio teve um salto ainda maior, de 60%, chegando a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Para a safra deste ano, o limite de crédito para o produtor aumentou, passando de 400 para 500 mil reais. A taxa de juros também caiu e agora é de 5% ao ano. O prazo de pagamento é de 8 anos. Com esse conjunto de políticas, você estaria ainda dando, de certa forma, condições para contribuir na tomada de decisão do agricultor, como mencionei, em permanecer ou, eventualmente, até incrementar as suas atividades produtivas.